Olá, sou Luís, parti de Londres, mala na mão Bilhete só de ida, em busca e ação Portugal me chama, vou-me divertir Viver ao ar livre, estou pronta para fluir A natureza é meu lar, autossuficiência vou-me encontrar Cuidando de casas e animais também Mas uma surpresa parece, eu digo vem Oh borboleta, eu grito com alegria Os Xanangans trazem pura energia A vida revirou e eu vou aproveitar Com Terry Nelson, é só amar Terry e Nelson, amigos de verdade Cinco anos presos, que crueldade Não hesitei, fui lá salvar Aluguei uma casa para eles ficar Agora é festa, risadas sem fim Os Xanangans trazem alegria para mim Controlar o incontrolável, desafio e riso Mas com eles ao meu lado eu me improviso Oh borboleta, eu grito com alegria Os Xanangans trazem pura energia A vida revirou e eu vou aproveitar Com Terry Nelson, é só amar Visito Cindy, Eva, Line, que animação Cada risada ilumina o coração Eu inspiro todo mundo a sonhar Sair da zona de conforto, vamos dançar Oh borboleta, eu grito com alegria Os Xanangans trazem pura energia A vida revirou e eu vou aproveitar Com Terry Nelson, é só amar Então venha comigo, vamos explorar O mundo é bonito, só falta amar Eu e os cães, juntas a dançar A vida é uma festa, pronta para brilhar